E salve rapaziada, estamos de volta aqui para mais um episódio de nossa série de Mortal Sports Manager e hoje vamos diretamente para a Fenix, mas antes vamos dar uma passada aqui no gráfico, a gente é o oitavo melhor carro do grid, a gente tem o sexto melhor equipe de pilotos, mas eu acho que isso considera muito o piloto reserva e nosso piloto é sempre ruim, barato, a gente quer que ele seja barato, tem negociabilidade. Nossa série é a segunda até o momento, estamos construindo muitas coisas, funcionário terceiro, mas a gente melhorou o nosso centro de funcionário para nível 3, se você não acompanha isso no último vídeo, volta lá para você ver. Para torcionadores, somos os segundos e nossa equipe de pit caiu para sexto, mas enfim, a gente não tem boa equipe de pit não, tá? A gente está com a equipe de pit meio ruim. Vamos lá avançar diretamente para o treino, né? Vamos lá para o treino de Fenix, são 18, voltas, se eu não me engano, né? Mais uma vez eu não olhei, mais uma vez bugou ali o piloto, mas eu acho que isso é só a visibilidade ali mesmo, eu acho, tá? Ahn, Fenix, pista B, a gente já correu, né? Tem para passar esse aqui. Beleza, vamos de 8 a 10, ahn, são 18 voltas, né? Isso, se eu não me engano, se eu não tô falando besteira, é isso. Deixa eu dar uma olhada aqui para confirmar rapidinho. Na verdade são 13 voltas, tá? É, eu olhei lá no artigo do último vídeo gravado, né? Então a gente vai de pneu super macio mesmo, né? O mesmo pneu a gente consegue fazer aí duas, é um pit só no caso, né? Ahn, Fenix, pista B, beleza, mesma coisa. Vamos lá. Para mexer no desempenho? Vamos mexer, né, cara? A gente tá com... Deixar 80% aí. Deixar 80%, não vou diminuir mais o que é isso não. Em cima de 80% pelo menos. Vamos baixar aqui um bocadinho. Vamos lá que a gente ganha um pouquinho de desempenho aí também, né? Bora, vamos para o treino. Vamos sair. Mais duas vezes com a Isha, né? Obviamente. Regulagem corrida que eu quero, não quero regulagem classificatória não. Vambora. Vamos para a pista. Vamos trazer de volta. Vamos trazer de volta. Vamos trazer de volta. Já está no pit de volta. Primeira volta... Lá chegou. Ótimo, ótimo, excelente. Só faz suas voltas, meu filho. Sem mexer em mais nada. Vamos lá. Nove voltas. 95%, tá muito bom. Eu sei que o ideal dá para mexer um bocadinho no Downforce. Vai jogar o Downforce um bocadinho para cá. Ah, sim. Vamos lá. Vamos tentar mais uma volta aí com você para ver. Vamos constando com o mesmo piloto, né, cara? Mas... Só bug. Achava antes que era só bug visual, mas não. Tudo num ótimo. Tá bom, não precisa mexer em mais nada não. 23%. Pode só fazer suas voltas mesmo. Aqui eu acho que realmente... Não sei. Vamos lá. Só faça umas voltas aí. Vamos pegar nível 2 ali e regulagem. Beleza. Vamos tentar pegar nível 3 aí agora. A gente não está focando em fazer tempo, né, então... Bom, como a gente vai ter coisa aí, vamos forçar o carro no máximo para ver o que a gente consegue fazer de melhor. É, conseguimos fazer o primeiro tempo, né? O primeiro e o décimo primeiro. Enfim, mas na classificatório não funciona assim, né, cara. Faço chover esse para favorecer a gente na classificatória. É... É... É aquele mesmo esquema, né, cara. Eu... Não vou... Eu não vou... Vou tentar coisar mais não. Eu vou simular mesmo. Porque eu vou usar automático, né, mano. Manualmente eu não consigo, não. Então, como eu vou usar automático, já simulo logo é mais fácil. O que vai dar no mesmo, né. Qualquer coisa é... Sei lá, se fosse chover eu tentaria... Né, equilibrar... Se for um tempo de chuva eu tento fazer a volta aí, né. Obviamente eu vou usando automático, mas eu tento soltar o piloto na hora certa, né. Mas quando é tempo de sol assim, sem precisão de chuva... Eu vou perder meu tempo, vou simular, né. Que é chuva que talvez possa ajudar a gente. Enfim, são 13 voltas. Super macia e regular de corrida. E aqui a mesma coisa... Super... Super macia? Não. Macia. Macia e regular de corrida. A gente tem... 11 voltas de combustível. Vou botar no modo ataque no pneu. E vou botar no modo alto... Eu vou deixar o tempo todo no modo alto aí. Beleza. Vamos lá. Começando com 11 voltas, né. A primeira volta. Vamos ver o que a gente vai conseguir manter. Ó, a Isha já subiu pra décimo segundo ali. Caiu pra décimo terceiro. É... O Zama tem décimo, né. Meu braço. Botei meu braço. Ué, não. Décimo segundo. Caiu mesmo. Ele deu posição ali. Ganhou mais uma ali. Décimo primeiro. Vamos ver se ele vai conseguir manter, né. Bom. Nosso pneu já deu uma aquecida. Vamos deixar no neutro. Porque a temperatura... 24 graus. 24 graus não é tão quente não, tá, cara. Mas a gente não pode ficar forçando pneu também não. A gente vai acabar consumindo muito e aí depois... É da ruim. A Isha tá passando o Zamba. Na verdade ela já passou e a gente vai começar a acompanhar ela. Engraçado que o Zamba, ele... É um piloto melhor, né. E eu acho que o carro dele é melhor. Ele passou de novo. Eu acho que ele tá com um carro melhor também. Cara, a gente tá brigando entre si ali. Fica 14, 15. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Vamos ver quem vai... Quem vai despontar na frente mesmo. Falta de ataque. A Isha passou. O Zamba acompanhou ela. Mas o Zamba vai perder posição. Acompanhar a Isha por enquanto aí. Que vai perder posição também ou não? Não teve. Desce no terceiro. Vamos ver se ela vai conseguir ficar mantendo essa posição aí. Por enquanto sim. O Zamba tá ali brigando, mano. Faltando 10 voltas. Já concluímos 3. E gastamos quase... E gastamos 3,5. É só botar mais uma... Um letra a mais. Acho que eu consigo manter no modo de ataque. Uma volta a mais do que faltar. A gente consegue ficar no modo ataque direto. A condição do carro a gente... Tá razoavelmente de boa, né. A gente vai conseguir... Se tudo der certo, manter. Estamos aí em 13º e 15º. O pneu já tá começando a superaquecer, mano. Deixar um conservador aí, mano. Está na quarta volta ainda. É pra consumir esse pneu todo assim... Qual água não. Na verdade, ela eu vou deixar no modo de ataque mesmo. Um neutro. E o Zamba eu vou dar uma segurada. Pra ele ir pro Pit depois dela. Ela não conseguiu passar mais um ali. Desce no primeiro. Na verdade, acho que ela voltou, né. Passou de novo. Perdeu a posição de novo. O Zarate passou... Ribeiro ou o Zarate? Sei lá. Passou voado por ela, mano. Estamos em 12º e 13º. Beleza. A gente consegue manter mais uma volta de pneu. Consegue com a isha. Mas o que acontece? Eu já vou trocar assim. Faltando 6 vozes, vou botar um levezinho a mais. Pra gente poder manter a condição de peça. Tá de boa. 7 segundos de Pit. A gente não manter erro. Se a gente não tiver erro, né. A galera consertando o carro. Isso faz com que a gente consiga, de certa forma, ganhar vantagem sobre eles. Pode usar o modo de ataque aqui no pneu dela. Que obviamente vai entrar pro Pit, né. Já... O desgaste do pneu tá bem alto ali, né. A pista tá bem quente. 24º aí, mas bem quente. Enfim. Deixa eu já botar o pneu dela aqui pro neutro. Modo de ataque ali pra quando ela voltar. Usando por sua vez, vai botar o pneu pro neutro. Faltando 5 vozes, ele também vai botar um levezinho a mais. Pra poder... Forçar um pouco o carro. Deixar no modo de ataque. Vamos lá, tivemos um... 3 segundos e meio, mano. É muita coisa, tá. Isso pode afetar muito a correr. 3 segundos e meio é muita coisa de diferença. Faz muita diferença mesmo. Não é pouca não, tá. Faz muita mesmo. Sexto dia desistiu de Pupit. O carro quebrou e desistiu de Pupit. É uma galera consertando ali e tal. Vamos ver. A gente já tá bem lá atrás ainda desse galera. O pneu já dá pra botar no neutro. Vamos segurar, tá em nono. Os vamos perder a posição ali. Ganhou de novo. O pneu dele continua no neutro. Perdeu a posição de novo. Aí já tá ali chegando na cola também dessa rapaziada. Os caras fazendo pitch ali, mas os caras vão sair bem antes ainda. Esse segundo que ela perdeu ali no pitch, cara, fez muita diferença, tá. Ó, bateu muito atrás, cara. Ferrou a asa dela ali. Pode ver. Isso atrapalha muito. O oitavo ali que é o Vidal. Tá com o carro meio que... Mas a galera que tá ali atrás dela, cara. Vou te falar. Tá bem... Bem colado ali mesmo, cara. Tentando roubar a posição ali. Faltando 3 voltas ainda. Tem 30, não precisa de motor. Não dá pra forçar tanto, não. Dá pra botar uma outra passagem no Zamba. Outro pneu, um ataque. Tentar ganhar mais alguma coisa aí. Sexta com o carro danificado. Oitavo vai pegar fogo no carro ali, mano. O carro do Vidal ali não vai aguentar, não. Faltando 2 voltas. Ela continua no modo de ataque ali. O Zamba tem que passar essa galera aí, mano. Pelo amor de Deus, Zamba. Você tá com o carro melhor. Isso. Isso aí. A Isha também tá conseguindo manter ali o carro de boa. 19% de motor. Vou botar uma ultrapassagem. O pneu também. Zamba também. A gente vai entrar na última volta agora. Vamos ganhar o máximo que a gente puder aí. A condição tá de boa ali. O motor dela já deu ruim, tá? Ela tá no modo neutro. Não dá pra botar no modo de ataque. Dá pra botar modo de ataque aqui. Só tem que ficar de olho. 15%. Dá pra ela pegar o sétimo ali, mano. O Zamba não vai conseguir colar nessa galera aí da frente, não, tá? Tá começando a terminar a corrida ali e tal. Não vai conseguir passar essa galera, não. Enfim. Sexto e a princípio oitavo mesmo. Oitavo. Quase passamos ainda o sétimo. Tá bom. Sexto e oitavo. Meiozinho de tabela pra cima. Ahn... Realmente dificilmente a gente vai conseguir pegar esses caras da Charot, né? Vai ser bem difícil mesmo ultrapassar esses caras aí. Pelo menos por enquanto. Que a gente não tem um carro tão evoluído. Já que essa temporada a gente vai dar um foco, né? Vamos desenvolver um pouco mais nosso carro. Até porque na temporada passada a gente tava ruim, né? Pra poder construir peças de câmbio. E aí de mais peças, né? A gente tava só construindo asa. E ainda assim era razoável, né? Bom, a Isha ficou e subiu pro segundo, né? O Zamba voltou também. É... Confesso que briga de piloto a gente provavelmente vai ficar brigando, né? Estamos em segundo. Olha, rapaz! Ó, tão deixando a gente sonhar, hein? Hummm... Tão deixando a gente sonhar, hein? Rapaz, rapaz, rapaz. Será, cara? Estamos a dois pontos da Charot. Estamos conseguindo meio de tabela pra cima. Isso a gente não desenvolveu completamente com nossas peças. Bom, não sei se o fato, né? Da galera ainda não tá com a confiabilidade tão boa. Esteja afetando eles. Isso olha, 9.1 aí, chão. Cê tá doido? Tirou muita onda. A gente tá pilotando muito bem. Tão apenas 560 mil por corrida. Mas muito bem por enquanto, cara. Se continuar assim, parceiro... Hummm... Os caras tão deixando a gente sonhar, mano. Vamos lá, não temos patrocínio pra trocar, né? Pra responder a nossa entrevista. Mas, gente, Silvano tem de tudo jornalista? Sim, com certeza. Quem não gostaria, né? É uma piloto muito boa. Só não tem negociabilidade. E mesmo assim, tá com um bônus ainda, né? Imagina se não tivesse. E mesmo assim, porque ela tá ganhando aqui 5. Então, tipo assim, ela tem 1 de negociabilidade. Mas é muito boa em curva, frenagem, da passagem. Só não é tão boa em suavidade e consistência. Tem análise. Mas é uma boa piloto. Enfim. Análise pitch. Suspensão finalizada. Tivemos um erro ainda na ischa, né? Vale lembrar isso também. Enfim, ó. Já começou melhorar a equipa contratar. Eu acho que era porque o nosso centro de funcionários tava... Desempenho. Eu acho que isso... Afeta um pouco aqui a... A questão de virem novos funcionários, eu acho. Acho que isso deve atrapalhar também. Tipo, meio que deve ficar tipo... Meio sem poder usar, entendeu? Ou não tá em obra, eu acho. Deve ser alguma parada dessa. Enfim, vamos lá. 6% meu parceiro. Penei conserto. Bom, conserto eu não vou usar. Por agora. Vou botar você. Peneu em reabastecer. Vou botar você. Peneu em reabastecer eu vou botar você. Não, vou botar você. Não, vou botar você. Ahn... Peneu em reabastecer eu preciso trocar, né? Posso botar você. Não sei se você tem 19 e eu não usar, mas... Pode ser bem útil. Ahn... Pera aí. Vigor. Tá, preciso trocar os caras de macaco. Ahn... O pior é esse aqui, né? Vou dar frente e não vou trocar, não. Vou trocar você. Vou trocar você. Beleza. Vou trocar aí por enquanto. Essa vai ser minha equipe de pitch. Ahn... Aí ficou... Ah é. Ficou pronta agora na suspensão. Ahn... Beleza. Essa aqui, né? Essa aqui... Que é mais 20, né? Isso. Eu não vou ter... Hum... Eu não vou ter... Outro aqui. Mas aí eu posso criar uma outra pegando mais... Mais o quê? Posso pegar mais essa aqui de mais 10? Não, né? Vou pagar muito caro por algo que eu não vou usar tanto. Mas tudo bem. Vou usar essa aqui no ótimo. Que ela é 768. Beleza. Ela vai ser 768. Beleza. Ou... Não dá pra melhorar, né? Porque o carro tá em... Certo. Beleza. Agora assim, se a gente fosse melhorar aqui... Hum... Já dá pra melhorar esse aqui, né? Essas suspensões a gente já pode tirar daqui. Hum... Vou botar aqui você... Faltam 12 semanas, né? Já vai mais uma semana. Bom... Vou melhorar aqui sim, cara. Porque... Eu vou acabar usando, né? Vou tendo que acabar usando ela por enquanto. E outras peças eu vou fazer peças novas, né? Então... Enfim. Melhor a possibilidade do meu motor, né? 20 dias depois da corrida. E os freios por enquanto eu vou melhorar ele também. Enfim. Vamos dar aquela avançadinha marota. Pronto. A gente tá com o oitavo carro do grid, né? E... Caímos pra nono. Mas a gente tá com uma desaceleração boa. Isso porque a gente não fez freio ainda. A nossa suspensão tá melhorando. E a nossa aceleração vai melhorar também, né? Mais ainda quando tiver a sede pronta. Certo. Vamos terminar aqui mais uma suspensão. Top zero. Relatório de Vancouver. Vancouver são 25 voltas. Aí, meu parceiro. Aí o bagulho fica louco. 25 voltas. Ah, mas aquela curtinha, né? É 25 voltas, mas ela é nem duas milhas. Desgaste de pneu é alto e gasolina é médio. São 25 voltas. Bom. Vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver. Ahn... Não vou fazer uma nova suspensão, né? Não é o meu foco atualmente. Aqui eu tenho melhorzinha. É, eu poderia. Mas eu vou focar no freio, eu acho. Mais 25 aqui. Aí já começa no... É, aqui talvez já fica bom. Que isso aqui ainda é legalzinho. Mas aqui já não é interessante, tá vendo? Só na classificatória. Já não é interessante. Vai para 805. 3 horas antes da corrida, né? Para a gente construir um e ainda começar... A botar outro também para construir. Ahn... Nova suspensão. Vou botar para melhorar o desempenho. E habilidade. Tirar o meu freio aqui e botar ela. Isso. Top zero. 32 dias depois da corrida, tá tudo pronto. Por enquanto a gente não pode equipar nada, não. Eu posso tirar o motor, por enquanto. 28 dias. Não vai mudar nada, não. Mexa o motor aí. 32, 4 dias a mais. Não faz diferença, não. É bom que a gente fique com o motor no máximo. Já que ele é padrão, né? Para todo mundo. Ahn... Continuamos em nono do grid. Aceleração em sexta. Suspensão em de oitavo. Não conectamos as peças ainda, né? Então vai sim dar essa diferença. Vamos lá. 1ª e 3ª divisão. Tendo corridos aí. Mar Negro na 1ª. Vamos lá. Dei lá na 1ª. Ocine levando e Zampelli levando. Vamos lá. Aquela avançadinha marota. A gente vai viajar, mas a peça vai ficar pronta no dia mesmo, né? 9 horas ainda. Nossa sede aí. 10 semanas para ficar pronto o centro de telemetria, né? Nível 3. Novas construções. 65 milhões aí por carros de rua. É muito dinheiro para fazer igual ali. A gente vai perder um... 892 por corrida. A gente tá com 15 milhões no bolso ainda. A gente consegue terminar a temporada de boa aí, né? Mas, obviamente... Vamos ver novas patrocinadas. Esse aqui tá vendo? Por exemplo, 3 estrelas. A gente ganha 180 por corrida. É bem pouco. Esse aqui, 4 estrelas. A gente vai perder um que a gente ganha 550 mil, né? Por corrida. Enfim, depois já vem uns 3 aqui de bônus juntos. Tem bastante aí patrocinada para a gente poder pegar. Mas... Vamos lá. Concluímos o nosso primeiro freio. Não vamos encaixar, obviamente. Vamos focar no segundo desaceleração aqui. E mais esse aqui. O terceiro já não é interessante. Tá vendo? Que aí eu ganho confortabilidade de risco aqui. Ah, não. Na verdade aqui dá para pegar o terceiro sim. Que é desaceleração mais de 25, né? Ainda tem o bônus de remoção de peso. Ele vai para 840. 840. Gasta 650 mil. Ele vai para 840. O meu freio atual... Chega a 770. Já vai dar um levante. Esse freio novo aqui eu não vou usar o mediano, né? Eu não vou usar ele normal. Vou fazer o bom e o ótimo. Enfim. Mas a gente vai para Vancouver. Mais. Somente no próximo episódio. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se eu gostei do conteúdo, não esquece de deixar aquele like. Fortalece demais o canal, né? O YouTube entende o conteúdo. Levanta e divulga também para outras pessoas. Se ainda não é inscrito, se inscreva no BD e as próximas novidades do canal. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Forte abraço. Valeu. Falou. E fui.